Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Esse momento que a gente não tem jogo, enfim, não tem acontecimentos, se renovando, tem uma movimentaçãozinha ali de mercado da bola, o Atlético acompanhando Evandro, o Atlético Mineiro acompanhando Cittadini, mas nada grandioso. A gente começa a viajar, a estudar muito futebol, estudar muito jogo nesse período em casa. Espero que vocês também estejam conseguindo ficar em casa, que é uma das, enfim, ações mais importantes para essa peste desse coronavírus parar. Mas falando um pouquinho de futebol, eu vejo muita gente, muitas discussões nos programas de TV falando sobre a espanholização do futebol brasileiro, que é nada mais, nada menos o isolamento no futebol brasileiro de Flamengo e Palmeiras, da mesma maneira que acontece com Real Madrid e Barcelona no futebol espanhol, onde estão muito à frente dos concorrentes. Você tem o Atlético de Madrid, você tem o Valencia, você tem o Getafe aparecendo agora, como times fortes, times Sevilha, costuma ter conquistas até no futebol europeu, não só no futebol espanhol, mas Barcelona, Real Madrid estão muito à frente, tecnicamente, economicamente, e você vê essa comparação sendo feita, envolvendo Palmeiras e Flamengo, eu comecei a pensar muito sobre essa questão e vejo, se o futebol brasileiro está caminhando para esse lado, o Atlético está caminhando para o outro lado, o Atlético é o time mais alemão e usando três pontos, três argumentos, eu vou explicar o porquê. O primeiro de todos, eu vou falar de estrutura, algo que é muito valorizado no futebol alemão, que são as estruturas dos clubes. Você vê times de primeira, segunda, terceira divisão com estádios capazes de receber jogos de Liga dos Campeões, jogos de Europa League, jogos nível classe A do futebol europeu. Então, em todas as categorias do futebol alemão, você tem ferramentas que dão toda a condição para o jogador oferecer o seu melhor trabalho desde muito cedo. A gente viu, na época do 7x1, matérias nas escolinhas de futebol, jogadores desde muito cedo, jogadores sub-8, sub-6, não sei nem se existe, mas, enfim, desde a primeira categoria, sendo unidos com a melhor das estruturas. E o Atlético é um dos times que oferece uma das melhores estruturas do futebol brasileiro. Você tem um CT do Cajú, você tem uma lenda abaixada com um padrão FIFA, padrão classe A, padrão Liga dos Campeões, enfim, surpreendendo todos os profissionais que passam pelo Atlético. Então, acho que essa é uma primeira semelhança, uma comparação que a gente pode fazer, porque, enfim, eu já trabalhei em redações muito boas, em lugares não tão bons de trabalhar. A estrutura faz muita diferença para mim, que fica no computador, enfim, mexendo. Imagina para um atleta de um grande nível de rendimento, que fisiologia, academia, enfim, vários fatores interferem bastante no desempenho do jogador e o futebol alemão. E o futebol do Atlético Paranaense oferece essa melhor condição de trabalho, de evolução física, de evolução, enfim, de entendimento de jogo, de várias questões com profissionais muito capacitados e uma estrutura muito capacitada. Então, esse é o primeiro ponto, o ponto de número 3. Agora, no número 2, o futebol alemão é um grande revelador. Eu estava até aqui no Transfer Market relembrando grandes nomes que passaram pelo futebol alemão e foram vendidos caros. Por exemplo, você tem o Roberto Firmino, que hoje é protagonista de um Liverpool. Você tem o Kev De Bruyne, que é protagonista de um Manchester City. Você tem o Dembélé, que foi vendido muito caro para o Barcelona. Então, são jogadores que passaram pelo futebol alemão, hoje estão em outras ligas e renderam muito dinheiro para os clubes alemães. Algo semelhante ao que acontece com o Atlético. A gente vê Bruno Guimarães rendendo muito dinheiro, a gente vê Renan Lodi rendendo muito dinheiro, enfim, Rony, Léo Pereira. Então, são times que revelam. E se você comparar o momento, tanto do futebol alemão quanto do Atlético, você vê semelhanças também. Você pode ver no Atlético, Jajá, Pedrinho, Christian, enfim, o próprio Bambu. São jogadores do momento. São jogadores que têm um destaque muito grande nessa parada. Acabou o futebol com esses jogadores em evidência. A grande notícia de 2020, tanto para o futebol alemão quanto para o Atlético, sempre fazendo essa comparação, foram os jovens jogadores. Falei do Atlético. Agora, se você pensar quem são os grandes craques do futebol alemão, os principais clubes do futebol alemão, você tem o Timo Werner, jogando muito pelo Leipzig, você tem o Borussia, você tem o Sancho, você tem o Haaland, você tem o Gnabry, você tem o Alfonso Davies no bairro de Munique. Então, são times que já revelaram muito e continuam com essa missão de revelar. Você tem o Havertz no bairro de Kielsen. Enfim, são times que apostam muito em jogadores. O Miku Kuhl, que apareceu agora no Leipzig também. Você tem o Ulsa Diaby. Então, os times alemães vão pescar esses jogadores em outras grandes ligas, em ligas menores. Já vieram muitas vezes no Brasil. Enfim, vários nomes já passaram pelo futebol alemão. A gente já falou de Roberto Firmino, teve Zé Roberto, teve Lúcio, teve Roque Júnior, teve Juan, que foram jogadores que tiveram um desempenho muito alto. Você teve, enfim, o futebol alemão veio aqui, buscou o Douglas Santos, que desempenhou um futebol muito legal no Galo, o Wallace no Grêmio. Enfim, a lista é muito grande. Então, acho que dá pra fazer nesse paralelo também, da mesma maneira que o Atlético vai buscar o Pedrinho Moeste. Enfim, o Jajá no Novo Horizontino. Esse paralelo dá muito pra ser feito. E pra terminar, pra sacramentar a lista de argumentos. A gente vai falar sobre o estilo de jogo definido. Relembrando as matérias que aconteceram depois do 7x1, não mostraram apenas as estruturas que eram disponíveis aos atletas. Mostrava também um estilo de jogo, um padrão de jogo, uma ideia de jogo muito bem definida. E no Atlético, a gente também tem isso. Existe até um livro que eu tô começando a ler, o Método Cap, e o jogo Cap, que é um jogo que define os fatores do jogo do Atlético, está cada vez mais na boca do torcedor. O torcedor entende o jogo Cap, o protagonismo, o fato de um contra um, a ofensividade, a transição rápida, e começa a cobrar do próprio Dorival Júnior, começa a cobrar do técnico. Cara, esse jogo que tá sendo desempenhado não combina com o jogo que o clube quer. Então é algo pra ser levado muito em consideração a maneira como esse estilo de jogo, a maneira como você quer que todas essas categorias joguem, porque se você pegar o próprio 2020, o time de aspirantes, o time da copinha, e o time principal, jogam muito parecido, com ligação direta, com protagonismo dos poutes, então enfim, são quesitos de jogo, que a gente pode até falar depois. Eu acho que essa é a grande semelhança, essa definição, eu quero jogar assim, e todas as minhas categorias vão jogar assim, você também tem isso. No futebol espanhol a gente pode falar de Lamazia, enfim, mas acho que é um estilo que, é um caso que se sobressai ao resto do futebol no país. Então, pra levar em consideração, cito mais esse exemplo, mais esse argumento, repassando. É a estrutura muito grande que você tem, tanto na Alemanha quanto no Atlético, o fato de revelar grandes jogadores, e o estilo de jogo muito bem definido. São esses os argumentos, são esses os três pontos que fazem eu falar. Enquanto o futebol brasileiro caminha por uma espanholização, o Atlético já vai pro lado alemão, o Atlético é um clube que poderia ali, tá jogando a Bundesliga, como me ensinaram a falar a pronúncia correta. Beleza, rapaziada? Como eu sempre falo, tamo junto. É nóis.